Bom, como foi falado, gente, nós vamos tratar agora nessa videoaula sobre a reprodução dos vírus. O que nós já sabemos? Que a reprodução dos vírus ocorre somente dentro de célula. Então, o vírus é um parasita, ele tem que parasitar, que infectar uma célula para poder fazer os seus filhotes. Essa célula pode ser qualquer célula, pode ser uma célula de bactéria, pode ser célula de protozoários, de fungos, de plantas ou de animais. Então, qualquer organismo celular pode sofrer uma infecção viral. O vírus, ele está entrando dentro da célula para poder se reproduzir. E aí, gente, entra algo extremamente difícil para o entendimento científico, é que o vírus, quando ele entra dentro da célula hospedeira, que é a célula na qual ele vai reproduzir, ele controla o funcionamento da célula. A célula passa a obedecer à vontade do vírus. Imagine que ser curioso, não sabemos nem se ele é vivo ou se ele é morto, mas ele consegue controlar toda a célula. A célula passa a trabalhar para que o vírus faça os seus filhotes. A reprodução dos vírus acontece de duas formas. Há um ciclo chamado ciclo lítico e um outro chamado ciclo lisogênico. Ciclo lítico, gente, porque lise significa estourar. Então, no ciclo lítico, o vírus estoura e mata a célula. Já no ciclo lisogênico, isso não acontece. Tá bom? Vamos ver, então, esses dois tipos de ciclos em detalhe. Para isso, eu vou usar a imagem que está na sua postila, na página 43. Se você quiser, pode acompanhar por lá, pela postila. Dá uma pausa aí, porque a imagem está muito boa, tá? O desenho está muito ilustrativo. Eu vou usar, então, a sua postila para explicar a reprodução dos vírus. Vamos lá. Aqui na página 43, a figura 4, tá bom, gente? Olha, reprodução do vírus bacteriófago. Então, o exemplo de vírus que nós vamos usar é o vírus bacteriófago, que é aquele que infecta bactérias, certo? Então, observe aqui, gente, que eu tenho dois ciclos. O ciclo lítico, acompanha aqui a ponta do meu dedo. Tudo isso aqui é o ciclo lítico. E o ciclo lisogênico está aqui representado por setas verdes. Setas azuis, ciclo lítico. Setas verdes, ciclo lisogênico. Vamos primeiro entender o ciclo lítico, ok? Muito bem. Turma, onde que ele começa? Perceba que está numerado para facilitar para vocês, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O ciclo começa aqui, olha. É, observe que eu tenho aqui um vírus, né? É um vírus bacteriófago. Então, vamos escrever aqui. Bacteriófago. É um vírus que infecta bactéria. A apostila chamou de fago. É a mesma coisa, tá? Fago e bacteriófago são palavras que querem dizer, querem se referir ao mesmo tipo de vírus. Essa célula que está aqui, gente, olha, com a membrana plasmática ou parede celular em vermelho. Essa célula aqui é a bactéria, tá? Não é um bacteriófago. Ele infecta quem? Bactéria. Então, eu vou escrever aqui, ó. Só para a gente não esquecer que o bacteriófago, ele infecta bactéria. Vamos lembrar também que o bacteriófago, ele é um vírus cujo material genético é o DNA. O bacteriófago é um vírus de DNA. Bactério é porque ele infecta bactéria. Então, eu tenho aqui, ó. Essa célula alongada em forma de bastão é uma bactéria. Ela tá aqui, ela tá aqui, a bactéria tá aqui, tá aqui e tá aqui, ok? Como é que começa a reprodução dos vírus? O bacteriófago, gente, ele então se aproxima da célula hospedeira, que é a bactéria. Ele tem que estabelecer com a bactéria um tipo de ligação química. Ele gruda na bactéria e ele insere dentro da bactéria essa linha vermelha aqui, ó, que é o DNA viral. Olha aqui, essa linha vermelha que tá saindo do vírus é o DNA viral. Importantíssimo! O vírus, ele só consegue se aproximar da bactéria e inserir o DNA dentro dela porque há um estabelecimento de ligação química entre o vírus e a bactéria. A célula da bactéria tem que reconhecer o vírus. Gente, isso aqui é muito importante. Porque essa ligação química entre o vírus e a bactéria, esse reconhecimento celular do vírus com ela é que faz os vírus serem específicos para a célula hospedeira. Por exemplo, o vírus da gripe vai atacar as células do sistema respiratório. Por quê? Porque ele consegue fazer essa ligação química aqui nas células do sistema respiratório. Agora, por exemplo, o vírus HIV é um vírus que não consegue estabelecer ligação química com células do sistema respiratório. O vírus HIV tem afinidade pelas células do sistema imunológico. Então, esse reconhecimento entre o vírus e a bactéria, ele é específico. No caso da gripe, o vírus reconhece células do sistema respiratório. No caso da AIDS, o HIV, ele só consegue estabelecer essa ligação química aqui com as células do sistema imunológico. Por isso que vírus, eles são específicos para a célula hospedeira. O vírus da AIDS não vai atacar o sistema respiratório. Assim como o vírus da gripe não vai atacar o sistema imunológico. Entendido? Isso é muito importante ter essa consciência. Então, muito bem. O vírus, ele se aproxima da célula hospedeira e insere dentro dela o material genético. Que no caso aqui é o DNA. Perceba que a cápsula de proteínas, ela não entra na célula. Então, a cápsula, ela fica do lado de fora. O vírus só introduz o material genético. Que é essa fitinha aqui em vermelho. Em azul, gente, tem o DNA da bactéria. Certo? Olha o que acontece. Agora, eu tenho o DNA viral, que está aqui em vermelho, dentro da bactéria. Certo? E o DNA da bactéria aqui. Então, o vírus realmente inseriu o DNA dele dentro da célula. Depois disso, olha o que acontece com o DNA da bactéria. Ele é morto. Então, o vírus, ele consegue matar o DNA da bactéria. E o único DNA que fica ativo é o DNA viral. Então, aqui em vermelho, é o DNA viral, lá do bacteriófago. Agora, eu tenho, então, gente, que esse DNA viral, essa fitinha vermelha aqui, ela comanda toda a célula. Porque ela destrói o DNA da bactéria. E o único DNA que fica ativo é o DNA do vírus. E o que acontece com o DNA do vírus? Aqui, nesse desenho, eu tenho um DNA. Aqui, eu tenho três, olha. O que aconteceu? Duplicação do DNA viral. Duplicação do DNA viral. Como é que o vírus conseguiu? Ele manipula as organelas, os ribossomos da bactéria. E a bactéria passa a duplicar o material do vírus, porque o dela está morto. Então, eu tenho aqui vários DNAs virais. Ô, gente, o que nós já vimos lá em matérias passadas? Nós vimos que o DNA, ele é usado para produzir o quê? Proteínas. Na síntese de proteínas. Como eu estou falando de DNA viral, ele vai fazer proteínas virais. E é isso que acontece. O DNA viral, ele manipula, ele comanda a célula e passa a fazer duplicação, transcrição e tradução do DNA bacteriano. E aqui, no passo 5, eu tenho que o vírus, ele passa a produzir novas proteínas virais. O que é isso aqui? É isso aqui, são cápsulas. Então, o vírus passa a produzir as proteínas virais. O vírus obriga a célula a produzir as proteínas virais. Então, ele produz as pecinhas necessárias para a formação de novos vírus. Depois, o que acontece? Aqui no último passo, no passo 6, essas peças virais, elas se unem, novos vírus são formados dentro da bactéria. E, gente, para poder sair de dentro da bactéria, o vírus, ele estoura a célula hospedeira. Por isso que é chamado ciclo lítico. O lise vem de estourar, de romper os vírus, os novos vírus formados, produzem certas enzimas, quer dizer, induzem a célula a produzir certas enzimas que vão destruir, olha, a membrana plasmática e a parede celular da bactéria. E aí, eles saem, eles estão livres. E a bactéria? A bactéria morreu. Por isso que é um ciclo lítico. Por isso que infecção viral é danoso para o organismo, porque mata a célula. E aí, esses vírus que estão saindo, eles vão fazer o quê? Eles vão procurar novas células, novas bactérias para infectar. Entendido? Ciclo lítico? Resumão. O vírus se aproxima da bactéria, estabelece ligação química aqui com a parede celular e membrana plasmática, insere o DNA dele na bactéria, o DNA dele vai comandar a bactéria, o DNA da bactéria é morto, certo? O vírus começa a replicar o material viral, começa a produzir proteínas virais que se juntam e formam novos vírus. Quando esses novos vírus vão sair da célula, eles estouram a célula, lisam a célula, por isso ciclo lítico. E aí, eles saem e vão procurar uma nova bactéria. Entendido? Simples, né? Gente, o vírus, ele comanda a bactéria todinha, tá? No caso do HIV, ele vai comandar o glóbulo branco todinho. No caso da gripe, ela vai comandar as células do sistema respiratório todinho. Entendido? Ciclo lisogênico. Ele começa no mesmo ponto aqui, ó. Um, dois, aí eu pulo pra cá, ó. Três, quatro, cinco e seis. Ciclo lisogênico, se você observar, a gente não tem estouro de célula e nem produção de novos vírus. Então, olha o que acontece. O bacteriófago se aproxima da bactéria e insere dentro dela o DNA viral, certo? Agora, gente, esse DNA viral, ele passa a estar dentro da bactéria. Eu tenho, então, o DNA viral e o DNA da bactéria, ok? O que acontece? A união desses dois DNAs. Observe aqui. Eu tenho o DNA da bactéria e incorpora o DNA do vírus. Quando eu tenho essa junção, eu digo que existe um prófago. O prófago, ele é a estrutura que se encontra os dois DNAs. O prófago é a união do DNA viral com o DNA da bactéria, certo? E aí, gente, o que acontece? Acontece que essa bactéria aqui, ela vai sofrer divisão celular. A famosa divisão binária, ou ciciparidade, né? A bactéria vai reproduzir. E quando a bactéria se divide, olha, ela está multiplicando o DNA viral. Então, aqui a bactéria está começando a divisão e aqui ela terminou. Perceba que quando a divisão acaba, quando a bactéria reproduz, cada bactéria filha contém o DNA viral. E aí, o que acontece? Aí, gente, alguns estímulos, como, por exemplo, luz ultravioleta ou algumas substâncias químicas fazem com que essa bactéria que tem o DNA viral, ela comece um ciclo lítico, em que o DNA viral se separa do DNA da bactéria e entra no ciclo lítico. Vamos de novo? A bactéria se dividiu com o DNA viral. Aqui é o início da divisão, aqui é o final. É uma reprodução bacteriana. Porém, pode acontecer de alguns estímulos, como, por exemplo, a luz ultravioleta ou algumas substâncias químicas, induzirem essa nova bactéria filha que tem o DNA viral a entrar no ciclo lítico. Aí, o DNA viral que estava preso na bactéria, ele se solta, observe, e eu começo aqui um novo ciclo lítico. Ok? Então, o ciclo lisogênico, na verdade, ele serve para formar o profago. Ele serve para o vírus incorporar o DNA dele junto com o DNA da bactéria. Entendido? Vamos parar por aqui. Já foi muita coisa, então. Você imagine o coronavírus fazendo esse processo lítico aqui, dentro do sistema respiratório das pessoas, matando as células respiratórias das pessoas. Triste, né? Mas muito interessante o vírus, os vírus. Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!